Diretores do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Rui Manuela Esposto, Hadoli Hirakne, relacionam lista a reclamação uma ganha na Beorashne, Resista, e é Ministério de Solidariedade Social no Inclusão. Rui Manuela Esposto, Hadeten, total reclamação na BMCC Simu, Hamutuk, Reunsanur e Sinhatliu. Ministério Halaona Verificação, Babunicípio Sanulo, Nohela, Município Bobonaro, Noeikusi, Maxidao, que finaliza. Banheira, quando há verificações autónomas para reclamações, também se reanomeação equipada, há decisões que se envolve o Ministério de Administração Estatal ou o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, para que depois, belez fote decisões para reclamações, baseia-se no Decreto-Lei nº 15, no Diploma Ministerial nº 18. Nas refições Airport no Inclusão, A lista beneficiária do Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão, o Ministério da Finanças, o município de Sanurisingrua, incluindo o Ecusi Hamutuk Umacain, Rihungato Estoloresin, mas beneficiaram-se no subsídio dolar atos ruas e hadet Rihungato Estoloresin. Felicitas Borges, Joannico Pinto, GMN.